Eu quero agradecer a Deus por me conviar esta missão há 52 anos. Quero agradecer todos os funcionários que trabalham nesta casa. Em nome de Deus, os médicos, as pessoas que sentam na corrente, vão entrar para começar os trabalhos, igual vocês dois, por favor. Meu Deus, dentro desses 52 anos de missão, eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus? Responde Espírito. O que cura é do Inácio. O que cura é Deus. O que cura é a fé de vocês. Vai com a terra. Hoje, vamos preparar para o trabalho de hoje. Em nome de Deus e dos bons espíritos. Em nome de Deus, de São Francisco de Assis, que eu entrego meu aparelho para a prática do bem. E, mestre, faça de mim a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificai-nos seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia vai hoje. Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lembra-nos o vosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para a sua. Nós possamos merecer tudo aquilo que nós estamos comendo com fé, oração, gratidão e perdão. Eu sou o doutor Augusto de Almeida. Vou participar. Esta filha me acompanha já há muito tempo. Já era para estar desencarnada há muito tempo atrás. Está aqui para todos. Vai trabalhar. Salve, doutor Augusto. Salve, doutor Augusto. E você, quando está? Eu tenho graças a Deus. Eu fiz uma tomografia. A tomografia mostra que o tumor no pulmão sumiu. Aqui no subfricular também. Que não podia operar. Porque se não, a caçava muita veia e medo sumiu também. Graças a Deus. Mas a canaxilas também tomou. Sumiu também. Graças a Deus. Qual que é o hospital que você está indo? O nome do hospital? Eu estou aqui em Abadiana. 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 Eu estou aqui em Tom Comédio. Em Belo Horizonte. Tratando com o doutor Dono Ferrari. Meu oncologista. E desde a primeira vez que eu vim aqui na casa, eu descobri verdadeiramente a minha fé. Eu assim, nossa, não tem como explicar o tanto que eu mudei, o tanto que eu melhorei. Depois que eu vim para cá. Pode levar. Obrigado. Você sabe que eu vou te alterar. Eu gostaria de só pedir a sua autorização para ir com a minha companheira até a Nápoles, que é a minha companheira, não está muito bem. Se ela está bem, é bem onde estou, porque é eu que olho ela, não é você. Ela vem atrás. Vai sentar na minha companheira. Quem veio com você? Cadê a filha? Ela pode entrar na sala de operação. Filha, vai para o negócio, por favor. Pode entrar para a sala de operação. Pode entrar para a sala de operação. Esse filho, põe ele sentado na corrente, que eu vou fazer o trabalho dele às duas horas. Obrigado. 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 Obrigado.